Testou e vamos conferir os spoilers da próxima semana. Nesse vídeo eu verifico os spoilers postados lá no canal do Galvatron no momento que eu estou gravando o card e ainda não postou, que ele postou do Kamo Sapuri, né? Que agora o hype é o Kamo Sapuri que eu já postei anteriormente pra vocês, né? Que é o vídeo anterior. Se vocês não viram as minhas primeiras impressões bem positivas, eu vou deixar o vídeo nos cards também. E eu devo fazer mais algum vídeo falando sobre o Kamo Sapuri, o que eu gostei, o que eu não gostei dele, né? Aí esse fim de semana, respectivamente, sábado ou domingo. E como vocês já sabem, né? Eu fiz aquela cobertura de eventos no mês passado referente às novidades, aos eventos que só apareceram praticamente no mês de aniversário de agosto do servidor chinês. E eu contabilizei que poderia chegar 21 eventos novos, mas aqui no global não chegou nem sequer a metade. que poderíamos arredondar para menos aí, né? 10 eventos que foi lá do servidor chinês para o global. Então, de acordo com o Gavatron, a gente vai ter mais alguns eventos bem pontuais, tá? Não querendo dizer que o aniversário do global ficou ruim, afinal de contas, nós recebemos o evento do reparo dimensional com o evento que, assim, ó, deu muito mais recompensas que somando vários outros pequenos eventos que o servidor chinês teve. Mas, obviamente, eu gostaria que tivesse aí incluído mais eventos, sim, né? Mesmo que a gente tenha um reparo dimensional com o evento bem quebrado, assim, comparado às recompensas. Mas eu fiquei com aquela coisa assim, poxa, eu vi tanto evento lá, estava com aquela expectativa, eu chegaria aqui no global e não chegou, né? O escolha seu S, não está lá, por exemplo, aqui, da fonte dos desejos, que normalmente vem, né? Que a gente está com uma moedinha lá e poderá vir até mesmo um S inteiro. Mas, enfim, vamos conferir, então, agora o que que tá que foi spoilado pelo Gabatron e eu vou passar aqui pra vocês. Mas antes do que eu falo sobre o que o Gabatron spoilou pra nós, eu vou passar alguns eventos que, inclusive, já está encerrando hoje, tá? Qual é o evento que está encerrando hoje, né? É o evento do JGC, a comemoração de aniversário. É muito importante, caso você esteja vendo esse vídeo, até na sexta-feira, que você faça as suas apostas aqui referente ao torneio, tá? Que só de você fazer as apostas, você já consegue aí algumas recompensas a mais também. Incrivelmente, o meu jogo ficou em chinês, né? Mas você chegando aqui, o meu bugou, pelo menos eu tentando fazer ontem, não deu zica, tá? Aqui, então vocês chegam aqui, que vai ter aqui as previsões, evento de previsão. Toda hora tem que ficar colocando chinês, eu acho que não... Ó, do chinês, aí você vai na segunda... Nessa primeira opção, né? Que eu vou ter que desconectar, que você tem que colocar de novo. O meu evento, pra variar, deu uma bugada, né? Porque eu segui o passo a passo do vídeo do Dan, que o Dan entende mais de Jamel, do competitivo e tal. E aqui eu fui tentar fazer, eu coloquei aqui enviar minhas previsões. E depois aqui tem o mestre estrategista, deu a mesma, ó. Não tenho a tela. Muito tosco. E aí eu tento compartilhar, eu não estou recebendo a minha premiação. Então eu não sei se eu vou perder essa premiação ou não, tá certo? Quem não fez, talvez, né? Posso até perder também. Vamos ver se a GT vai dar alguma restituição pra gente, referente a esse evento. Referente ao retorno do santuário, pelo que eu obtive de informações, é a conta vai receber 400 gemas, a conta que participa aqui do retorno do santuário desse evento aqui, e é isso. Não conta como conta camarada, só que você receberia mais de 400 gemas, que é temporária, que dura 30 dias. Porque se você dar as 40 diárias, você vai ter mais 7 gemas diariamente de restituição também, né? Já que você vai gastar aí no banner do Alône, ou no outros banners que poderá chegar aí no final do mês. Então temos esse evento ainda, que vai ser encerrado, tá certo? E pra fechar, temos ainda o outro evento, já pra próxima semana, mas que já tá explorado aqui pra gente também, que é respectivamente sábado e domingo da semana que vem, que é a transmissão ao vivo. Então, não esqueça, se não me engano, vai ser 1 da tarde, é só você entrar aqui, tá? E procurar algum dos servidores, que aqui, essa tela tá horrível pra mexer no PC, tá subindo sozinho, como vocês podem ver aqui, você vai chegar aqui, vai ficar, fazer as duas missões, que é compartilhar e ficar pelo menos 10 minutos em alguma transmissão, logado por aqui, tá? Você loga lá com seu login, GT e tal, você vai ter direito sábado e domingo, né? Então você tem 2 dias pra fazer e rodar esses pacotes que tá um mistério, não dá pra saber o que que vai ter de relevante. Então deve ter premiação ruim com drop rate altíssimo, como deve ter premiações boas com drop rate baixíssimo também. Não dá pra saber se todos serão bons mesmo, porque tá no suspense aqui, mas esse é o evento que teremos aí no fim de semana, da semana que vem, respectivamente, no dia 23 e 24 de setembro. Reforço também que lá no aplicativo da GT, até a próxima terça-feira, tem também, se você logar no aplicativo da GT, pegar uma gema grátis mais flores, tá? Então são 7 gemas que a gente consegue pegar lá no aplicativo da GT, não deve prolongar para a segunda semana, então fica ligado nisso aí também, que você tá perdendo gemas se você não está logando diariamente lá no aplicativo da GT. O banner é óbvio, né? A gente vai continuar com o banner do Alon e também com o seu treinamento. Então vai ser 2 eventos que vai prolongar, além dessa telinha aqui que eu acredito que vai permanecer a comemoração do quarto aniversário, porque a gente tem um evento ainda para participar do sábado e domingo, né? da semana que vem. Então, esses 3 abas, né? De eventos permanecerão, ok? Já está spoilado aqui para a gente, mas receberemos o evento do skin do Iora. Eu acredito que vai ser o mesmo evento do servidor chinês, onde a gente tinha algumas missões diariamente feitas por servidor e quando bater essa meta das missões feitas, concluídas, a gente vai ganhar a skin do Iora mais algumas recompensas. Então, finalmente, uma skin E-Grax, embora não seja um personagem tão uau assim, mas vai ajudar também no bônus de pavilhão para contas, principalmente quem é free to play, né? Fortalecer um pouquinho mais aí a sua conta. Também já está spoilado para a gente o CR da Artemis. Então, na próxima quarta-feira deve chegar o livro da Unipotência, já com a rotação da Artemis para pegarmos as peças dela. Então, fique ligado porque eu espero que tenha lá nossas 10 pedrinhas da Unipotência free, né? Que nem sempre acontece, mas eu espero que venha também para a gente correr atrás aí da pedra, do CR da nossa Artemis. Como que está aí as suas pedras no Iniciente? Você tem muitas, tem poucas, eu estou aqui com 75 pedrinhas. Se vier mais 10, né? Então, vou ter aí 85 pedrinhas. Será que eu vou conseguir fechar a Artemis no primeiro dia? Lembrando que, como é de praxe em jogos assim, eles sempre otimizam quanto mais tardar você pegar, melhor. Porque quanto mais evento, caso você não sofre de ansiedade, prolongar a, como fala, reflexão do evento do CR da Artemis, você ganha duas pedrinhas. Como se você ganhasse duas pedrinhas? Por que, Ney? Porque você vai ter as duas grátis. Se você pegar tudo no primeiro dia, ao invés de esperar um tempo fácil de quatro vezes repetir o evento da Artemis, é como se você ganhasse oito pedrinhas. Eu acho que é muito tempo pra esperar essas quatro rotações, por exemplo, poderem ser tipo oito meses. Então, faz pouco sentido pra nossa sociedade também, mas é isso. Quem tem aí as pedras onisciente, é como se eu pegasse então 87. Dá pra pegar numa faixa com 15. Se eu tiver sorte, talvez eu consiga pegar alguma na primeira semana. Pegar alguma com 5, umas duas com menos de 5. Talvez eu consiga fechar o CR da minha Artemis na primeira semana. Vai ser a primeira vez que vai acontecer isso na minha conta depois de 4 anos jogando Sankseya Awakening. E aí, vocês estão preparados para pegar o CR da Artemis? Estão preparados para enfrentar o CR da Artemis ou estão preparados para banir se apetanatos e a Artemis? Porque no meu vídeo de nossa atualização onde eu trouxe resultados das enquete também, que eu trago normalmente aqui nas terças-feiras, lá estava mais ou menos 40%, 50% de jogadores não possuem ainda o CR do Thanatos. Imagina que não tem o CR do Thanatos e da Artemis. Pelo menos o Thanatos eu já peguei. Vamos ver como vai ser essa minha vida aí se eu vou conseguir ter aquela sorte para pegar o da Artemis ou não. E indo para o próximo evento, teremos a benção da reencarnação. É um evento aí bem interessante para quem tem aí as pedrinhas, mas é um evento tipo mensal. então chegou a benção aí mesmo de chegar a benção da reencarnação. Agora, dois eventos que o Gabatron comentou, porém, eu fiquei na dúvida se vai ser lançado porque como ele fala espanhol, aí eu pego as legendas espanhol, aí fica um pouquinho confuso, mas pode aparecer ou não porque o Gabatron citou no seu vídeo. O que rola? Poderemos ter o evento do Gat de Flores que já estava espolhado para a comunidade aí também, que deveríamos ter nessa atualização. Então poderá chegar aí o Gat de Flores e também o novo disco da Vitrola que já rolou lá, já trouxe dois eventos aí para vocês nos vídeos do Servidor Chinês que teremos aí um novo disco e aí é um evento que dá bastante recompensa os eventos da Vitrola. Tá certo? Eu acredito que não vai ter o evento agora de comprar os discos anteriores também, né, que eu já trouxe para vocês que chegou no Servidor Chinês na semana passada. Eu acho que esse evento não vai ter, né, que eu fiz o vídeo aí para vocês também referente aos spoilers, né, dessa semana e aí eu espolhei também eventos lá do Servidor Chinês, mas esses dois eventos poderão chegar com eventos bem quistes aí pela comunidade. Afinal de contas, olha só o tanto de diamante que eu tenho. Eu estou aqui com 86 mil diamantes. 86 mil diamantes. Não, Ney, por que você tem esse tanto diamante? É porque eu não estou gastando os 15 mil de diamantes diários, mensais, né, que eu fazia com o gato. Tem o quê? Uns 3, 4 meses? Então, é 60 mil, 3 meses, 45, 4 meses, 60 mil diamantes economizados aí na minha conta. Por isso que eu estou com muitos diamantes. É praticamente o que eu gasto diamantes é com gastos de flores. Então, vamos torrar aí os meus diamantes. Espero que venha, porque, né, o meu templo de flores agradece. E para fechar, um outro evento que faz com que a gente tenha menos eventos comparado ao servidor chinês, porque é um evento exclusivo do global, é o PVE Melee. O Gabatron, ele deixou eu um pouquinho confuso, né, falando que poderia ser um boss alone, e assim seria PVE, porque a gente estará enfrentando um boss alone e não o bolo. Mas, independente se vai ser o bolo ou se a gente vai surrar a cara do sozinho, é PVE. Então, é causar dano no boss, dá para todo mundo jogar e virar a restituição também. E quem não tiver recursos para pegar o alone ou o pau alone, quem tem aí alguns bilhetes poderá aproveitar esses bilhetes aí no alone também. E sim, faltou muito evento? Faltou muito evento. Se você tiver curiosidade em saber quais eventos que não chegarão aqui no global, para não estender demais esse vídeo, eu vou deixar os 21 eventos que eu havia, né, pensado que poderia chegar aí no global e a gente já sabe que nem 10, eu acho, chegaram aqui no servidor global, sendo que no servidor global teve alguns eventos exclusivos, como esse evento do JGC, por exemplo, exclusivo do global. Tivemos também o evento do Reparo Dimensional, embora repetido, mas exclusivo do global. E também do Melee, que é exclusivo do global. Então, as recompensas desses eventos são bem superiores a vários eventos que foi exclusivo do servidor chinês. Mas fica aí a curiosidade no vídeo para quem quiser ver e não tenha visto também. Se você ainda não viu as minhas primeiras impressões do Cambus, eu vou deixar nos cards, que é o vídeo anterior a esse também. O personagem, eu estou muito hypado, né, eu vou falar um pouquinho mais dele nesse fim de semana. Então, agora é a hora de sextar, nós planejamos nosso fim de semana, um bom final de semana aí para todos vocês. A gente se vê, então, no próximo vídeo, que deve ser comentando aí um pouquinho do Alône no sábado e comentando um pouquinho sobre o Campo Sapuri no domingo. Valeu e fui! Tchau!